Isso é galera, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou aqui para comemorar com todos o resultado final da campanha Jogo da Barba, que teve como principal finalidade colaborar e ajudar o Abrigo Esperança na cidade de Governador Valadares. Ao longo desse mês aí fizemos essa campanha com toda união no sentido de agregar o máximo de carinho e compartilhamento aí com o propósito de arrecadar verba para essa instituição de grande utilidade pública. Graças a Deus deu tudo certo. Agradeço a todos os amigos que participaram, que de alguma forma colaborou, desde o incentivo, bem como a arrecadação independente de valor. O importante é que nós somos a família e graças a Deus conseguimos arrecadar R$ 33.385,82, um valor significativo que tenho certeza que isso vai ajudar e muito, tá bom? Então acompanha esse restinho de vídeo aí. Obrigado por tudo, estou muito feliz. Obrigado Brasil, obrigado todos os amigos que colaboraram. Tem gente também fora do país aí que está incentivando sempre, disposto a colaborar com essa campanha e é isso aí. Nós que estivemos aí participando desse grande projeto Jogo da Barra Brasil e hoje nós estamos tendo aqui a grande satisfação da Zéia de poder entregar para a senhora, é isso? Todas as arrecadações que foram feitas durante o período, no início que começamos lá no dia 1º de novembro até o dia 6 de dezembro e estamos tendo aqui a satisfação de poder compartilhar com todos vocês desse valor que nós alcançamos durante esse período tanto pelo Banco do Brasil quanto pela Caixa Econômica Federal com importância de R$ 29.648,00. O quê? O quê? O quê? O quê? Não chegou a 30 mil? Vou tentar resolver isso. Segura aí. Oi galera, meus irmãos do USA, bom dia pra todo mundo. O pessoal daqui vai dar um recado especial aqui, é o seguinte. O recado não, uma pergunta muito importante, muito importante. Eu sei que há algumas pessoas aqui dentro desse grupo que gostariam de participar ou de ter participado, de ter doado para o Jogo da Barra desse ano. Só que é muito complicado mandar dinheiro pro Brasil, ainda mais que o Aplica Esperança recebe pelo CNPJ, não é CPF. Então uma vez que a gente vai mandar o dinheiro pelo aplicativo, não dá. A Aplica só aceita o CPF. Então a minha pergunta pra vocês é, tem alguém aqui nesse grupo que gostaria de mandar o dinheiro pra gente poder juntar o dinheiro de todo mundo. A gente junta o dinheiro de quem tiver afim de mandar. E manda de uma vez só. Eu colocaria no caso a minha conta, e aí o pessoal deposita na minha conta, e eu junto aquele pacotão e mando pra lá. Tô perguntando isso aqui agora, porque agora que eu tive chance de fazer isso, durante a semana não deu pra mexer com isso. O meu muito obrigado, a palavra toda é gratidão. Porque eu sei que teve muitos envolvidos nisso. Então assim, muito obrigado. Esse valor vai fazer uma diferença tremenda na vida dos pacientes e da instituição Aplica Esperança. Com tanta catástrofe, tristeza e todo tipo de maldade que acontece no mundo hoje, O Jogo da Barba veio para trazer uma brisa de esperança e conforto ao coração daqueles que lutam pela vida. Obrigado a todos os inscritos por participar com a gente. Sem você que tá me ouvindo agora, esse resultado jamais teria sido alcançado. Agora só fica faltando uma coisa bem simples. Fique de olho nos canais que participaram esse ano. E vamos dar umas boas risadas juntos. E vamos dar umas boas risadas juntos.